A linha de equipamentos médicos do Centro de Excelência e Inovação em Saúde e Bem-Estar da Philips, inaugurado na manhã desta quarta-feira em Varginha, é a primeira unidade da empresa no mundo com o conceito Health Tech. Dentre as autoridades que participaram da solenidade estão o presidente da empresa para a América Latina e o prefeito de Varginha. A estratégia é de fortalecer a nossa inovação, trazer mais produtividade e usar esta plataforma para não só atender o mercado brasileiro, mas também exportar para a América Latina e para o Oriente Médio. Nós já temos uma experiência de 18 anos em Varginha, que é uma experiência boa. Nós estamos gostando da área, as pessoas que trabalham muito qualificadas e também nós temos muito apoio, não somente das pessoas que trabalham aqui, mas também do prefeito, prefeitura e outros partidos. Então, hoje em dia é muito importante, porque a fábrica não somente é para produzir, mas também tem um papel de estar na comunidade. Então, nós estamos nos sentindo muito bem aqui. É, realmente é motivo de muita alegria, motivo de realmente analisar o momento oportuno em que isso acontece, quando nós vivemos uma crise na economia brasileira, com milhões de brasileiros e famílias desempregadas. Naturalmente, essa conquista tem uma importância não apenas local, ela não é importante apenas para Varginha, ela é importante para toda a nossa região, para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. É uma fábrica que vai daqui exportar esses produtos para a América Latina, para todo o Brasil. Isso significa uma referência para a nossa cidade, uma referência importante. Por isso que eu tenho dito que esse investimento, além do aspecto econômico, ele tem também um alcance social e político. Essa fábrica estava em Lagoa Santa, a Philips é uma empresa que hoje preza pela parte de saúde e tecnologia. Aqui em Varginha nós já produzimos os aparelhos domésticos e nós resolvemos integrar as fábricas, até porque com essa crise as duas fábricas estão ansiosas. Isso ajuda a gente a ganhar sinergia e estar pronto para o mercado. Com a nova unidade na cidade a gente vem trazendo ressonância magnética, ultrassom, tomografia, raio-x, mamografia por enquanto. Novos produtos estão por vir, mas ainda estão em projeto, a gente não pode abrir. Sem sombra de dúvidas, é um momento de extraordinária importância para todos nós. Mas a gente sempre falou, tanto o prefeito quanto eu, de que a nossa cidade está na contramão do que acontece no Brasil todo. Várias cidades, vários estados com vários problemas de ordem econômica, de ordem política, enfim, uma desestruturação total e nós aqui estamos caminhando na contramão. Varginha vem a cada dia que passa, sendo mais organizada, com as contas sendo pagas rigorosamente em dia, enfim, estamos caminhando naquilo que é importante para uma boa gestão. É uma grande conquista para o nosso município, mas essa planta da valita aqui na nossa cidade, uma conquista muito grande da prefeitura, através do prefeito Antônio Silva, do vice verde, o que vai engrandecer nesse momento de crise, porque passa todo o país. Varginha, ao invés de estar perdendo emprego, estamos ganhando. E gostaria de destacar também o trabalho do nosso secretário de indústria, Pedro Gazola, que foi fundamental para essa vinda da planta de Lagoa Santa aqui para Varginha. É muito importante para a cidade de Varginha, para o seu parque empresarial, considerando-se que é uma planta de alta tecnologia, de equipamentos sofisticados para a área de saúde, e faz com que Varginha amplie cada vez mais esse processo para atrair novos empreendimentos pela força que a Philips tem no mercado nacional e internacional. As novas instalações têm cerca de 27 mil metros quadrados e foram concluídas em um ano. A partir de agora, a Philips Valita em Varginha passa a contar com 450 colaboradores. A cidade tem muito a ganhar, porque novos empregos estão sendo gerados, pessoas vieram transferidas também de outras cidades, mas aqui gerou bastante emprego. Tem os impostos, tem circulação na economia local, aquisição de casa, consumo em geral. E é claro que tem todo o faturamento saindo de uma cidade como a Varginha, e que no futuro os impostos voltam para a cidade, beneficiando a própria cidade. A Philips está com essa nova planta aqui em Varginha, centralizando todas as suas operações em nossas cidades, aumentando o número de empregos, isso é muito importante, empregos de valor agregado, e isso trazendo para a nossa cidade, é como eu disse, maior tecnologia, num momento difícil da economia, onde nós precisamos trabalhar com muita dedicação para cada vez mais trazer novos investimentos para gerar empregos para a nossa população de Varginha. A gente fica satisfeito em saber que o nosso município tem pessoas capacitadas, para trabalhar em uma empresa de alta tecnologia como essa que está sendo instalada. Realmente representa um ganho para o município, e vamos incrementar essa questão da receita com a geração de emprego e também com a produção aqui dessa fábrica. Com essa interferência do prefeito, essa ação do prefeito, junto aos diretores da Valita, propondo a eles alguns investimentos, mostrando o potencial da nossa cidade, a credibilidade do prefeito, da administração, isso realmente foi o ponto fundamental para que a direção da Valita entendesse que aqui seria e como de fato vai ser o melhor lugar para a implantação dessa nova planta. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer aqui alguns reconhecimentos. Em primeiro lugar, a direção da Philips, aqui localmente representada pelo Fernando, que é quem dirige essa fábrica e até parece que na América do Sul. Também ao senhor presidente, o senhor Henrique, que veio hoje prestigiar a nossa cidade com a sua presença nesse evento. Quero também reconhecer o trabalho do INDI, que foi decisivo com a posição do governo de Minas Gerais para que esse realmente investimento acontecesse em Varginha, a própria FIENG, que tem sido parceira da nossa cidade. Então, esses reconhecimentos são necessários e, acima de tudo, agradecer a Deus, porque isso é uma bênção num momento tão grave e Varginha se destaca exatamente enfrentando a crise com desafios, com novos investimentos e, acima de tudo, com muita competência. Se esta fábrica vai crescer, e com certeza vai crescer, eu acho que vai ter mais pessoas trabalhando nesta fábrica futuramente.